Eu sou o Galarinha do YouTube, eu sou o Miguel e eu sou a Julinha e a gente tá chegando a 100 mil inscritos! Muito obrigada por assistir o nosso canal! Agora é quase uma hora da tarde, será que chega hoje? Eu também! Que hora você acha que vai chegar, menina? Eu acho que vai chegar daqui agora 413. Oh, meu Deus do céu! Então, ano que vem, ou sei lá, o outro ano... Eu acho que ano vai ter oito horas, o outro ponto ano chegando, um ou dois. Então, eles vão chegar duas horas da tarde? Ou três. Ou três? E você, Julinha? Que hora você acha que vai chegar? A três. Falta 300 inscritos! Talvez chegue só à noite. Vamos ver! Agora nós vamos encher o balão. Verdade! Você consegue? Não, não! Ah, vamos encher todas, Julinha. Quer tentar encher? Sim. Vamos ver quem que foi. Minha! Vamos ver, quem enche primeiro? Nossa, dura! Pincel do meu dia? Mamãe! E forte! Nada! Olha aí, olha aí! Vai, olha aí! Força, Julinha! Força! Você consegue! Eu não tenho coragem, eu só me conto! Galerinha, eu vou fazer uma pintura pra vocês, que agradecer a gente que está chegando nos 100 mil, tá bom? Você vai fazer uma pintura, menina? Eu não quero agradecer a galera que já que está chegando nos 100 mil, tá? Quero ver! O que será que ele vai desenhar? Pode dar um spoiler? Dá o quê? Um spoiler, uma dica que eu vou desenhar. Tá, qual dica que é? Que é coisa de amor. Nossa, coisa de amor! Eu acho que é um coração. Vai, Julinha, vai! Não pode deixar as bexigas cair! Uau, nós já vamos nos 100 mil inscritos! Ei, eu vou pintar seu cabelo adiado. E você pinta o meu cabelo de rosa. Tá, isso não é que eu pinta. Então quem vai pintar primeiro? Eu! E aí, eu vou pintar o meu cabelo ou poder O eau! Você vai conseguir, Júlia? Vamos ver. Segura aí na sua cara. Eu consigo. Agora vamos pintar o rosto? Sim. Mas é livre. Ela pode pintar. Você pode pintar o rosto dela do jeito que você quiser. É, 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 é. O que você vai fazer na Júlia, mim? Ah, eu vou fazer os seis... Os seis... Os seis... Você vai fazer os seis mil? Blue, verde. Blue, tá. Faz cara de palhacinha, Júlia. Hã? Aqui. Aonde você quer? No quê? Você vai pintar aqui de preto ou branco? Preto. Preto? Você quer o queixo de preto? Sim. Preto, não é, Júlia? Deixa eu ver, Júlia. Olha aqui. Nossa, tem verde na testa, vermelho, amarelo na bochecha. É, no queixo, Mimê? É, no queixo, Mimê? Tá parecendo um babalhinho. Júlia, pinta do jeito que você quiser. Tá. Olha, ficou bonita a bochecha de vermelho e a de azul. Pode pegar a bochecha de vermelho e a de azul. Pode pegar a cor que você quiser. Bem bonita. Faz um coração aí, Júlia. Já fui. Não, deixa ela pintar do jeito que ela quiser. Pode pintar, Júlia. Pode pintar do jeito que você quiser. É o palhacinho, Mimê? É o palhacinho, Mimê? Vai, vai, vai. Vai, deixa ela pintar do jeito que ela quiser, Mimê? Ó, tá ficando bonito. E aí, gostaram da nossa escritura? Galerinha, muito obrigada pela inscrição. Essa festa que a gente tá fazendo é nossa e de vocês. E a gente vai fazer muitos vídeos legais. Muito obrigada, amor. Muito beijão pra você. Agora a gente vai estudar do X. Errou! Não consegue, né? Ah, a garrafa vai estudar. Uuuuh! Ô, galerinha, se inscreve no canal. Deixa seu like. E compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. E aí, do? E aí entscheveu. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, do waste Co. E aí, do? 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 Obrigado.